A música que eu canto agora, sem neurose eu vou te dizer É mais uma história da favela que você do centro nunca vai entender É contada por um MC, que nesse caso vive independente Vocês vão ver nessa visão passada, desde pequeno e no blindão na mente Vou mostrar como a vida era louca, relatando o dia a dia lá em casa Tem um pai que é alcoólatra, minha mãe fala não arruma nada Esse ano que está chegando vai ser só progresso, pode acreditar Tô contando como eu sei eu na vida, porque só ele pode me parar Vou me expressando, falando minha realidade Não existe coisa pior que os seus pais terem a sua maldade Eu vou cantando, mostrando claro toda a verdade E provando o que me mantém, eu vivo até hoje, se foi a minha humildade Assim então eu vou cantando, mostrando pra todas quebrar da minha letra Mas não tenta invejar, copiar, que dessa forma lancei a falqueira O papo é reto, ele não faz a curva, Hollywood não passa em seu Bernardo Fica bem clara a visão passada, mente treinada, coração blindado Dessa forma que eu rimo e improviso, de certa forma pra desabafar Aprendi que é dialogando, que as coisas todas vão se aceitar E o chegado aqui não me iludo, nem viajei e conheci o mundão Pelos primeiros que observei, já percebi que ele era do cão O plano deles era afundar, aquela criança linda e inocente Só que o destino levou pra o Varenga, São Bernardo e carregou o pente Da meninho, do pente, da pistola, o tambor do oitão, que era tudo Tomado igual a meninho, com pente de tinta e a bandoleira jogada de lado E quando ela não estava presente, brotava o rocan, a railings, a brisa, o docinho, o G5 e a paratim A danceira, sprint, brisa e palho quente Esse é o famoso destino, que eu não vou conseguir entender Trabalhava com a peça, ficava suave, na ausência dela chegava, vou me prender Vou me expressando, falando minha realidade Não existe coisa pior que os seus pais terem a sua maldade Eu vou cantando, mostrando claro toda a verdade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade Vou me expressando, falando minha realidade Não existe coisa pior que os seus pais terem a sua maldade Eu vou cantando, mostrando claro toda a verdade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade E provando que me mantém vivo até hoje, se foi a minha humildade